E a fera tá de volta, mané No pé hoje tem mil, mas já andei descalço A mesa tá regada, já não tive nada Tentei ser no do bem, só resolvi na marra Bem sucedido, tralha No pé hoje tem mil, mas já andei descalço A mesa tá regada, já não tive nada Tentei ser no do bem, só resolvi na marra